Bom, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, principalmente com a internet, foi depois de eu já trabalhar com publicidade por algum tempo, era um mercado muito incipiente no Brasil e mesmo no mundo, a gente está falando aí de década de 90, então acabava sendo um ambiente que propiciava o surgimento do empreendedorismo como um todo, no sentido de que você tinha muitas demandas não atendidas, muitas oportunidades, mesmo que fossem oportunidades ainda talvez mais conceituais do que claras, porque também não tinha um mercado muito grande, mas tinha óbvio uma promessa de futuro que era muito clara para todo mundo. Ainda assim, eu era ainda muito novo, tinha muita coisa para aprender e eu acabei entrando no mercado de agência online e passando por diversas áreas, na minha cabeça eu nunca tinha muito claro, olha, eu quero ser um empreendedor dessa ou daquela área, eu só queria me aprofundar nesse tema, que era um tema pelo qual eu era de fato apaixonado e queria me especializar nele cada vez mais. Com o tempo, algumas oportunidades acabaram ficando um pouco mais claras e o empreendedorismo como um todo, eu diria que ele acontece para a gente quase que de surpresa, tem um determinado momento que o caminho que você está trilhando na sua carreira, ele é tão... quase que ele se auto-guia, sabe? Ele te empurra para o empreendedorismo até chegar a um determinado ponto que você não tem outra opção. Você tem que fazer esse... americano chama isso de leap of faith, né? Você tem que dar esse salto, mergulhar um pouco nos riscos e fazer o que você realmente acredita porque você, de certa maneira, acumulou alguma dose de conhecimento que você julga importante ou você julga o suficiente para conseguir tomar decisões que são, na sua visão, mais relevantes ou mais... corretas, por assim dizer, do que os seus chefes, do que os seus pares e assim por diante. Então você acaba seguindo, trilhando esse caminho e desbravando territórios que são virgens, né? Por assim dizer. Então o empreendedorismo, ele meio que aconteceu por si só. Ele se colocou no caminho sem que ele fosse algo efetivamente pensado. É claro que a partir do momento que você monta a sua empresa, você vai se deparando com N obstáculos. Aliás, no momento que você começa a conversar, eu quero montar minha empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o que você mais ouve é gente criticando ou colocando um volume tão grande de obstáculos que parece que você vai ser fadado ao fracasso. Então o que eu quero dizer com isso? Ah, você tem que ter cuidado com o governo dessa maneira, tem impostos de tal maneira, tem esses riscos, ah, você vai ficar um tempo sem receber salário e se você não conseguisse isso e se você não conseguir pagar as contas. E bom, motivos racionais para que uma empreitada não dê certo existem muito mais e em muito maior número do que motivos para que ela dê certo. Por isso que tem essa questão do leap of faith, desse salto de fé que no final das contas é o passo mais fundamental para você montar uma empresa. Porque chega um determinado ponto que você tem que de fato começar a ignorar todas essas vozes que ficam em torno do teu ouvido, ditas pelas pessoas que você confia mais ou menos por todo mundo em geral, né? E seguir adiante o teu caminho. Tem uma coisa que eu vi recentemente sobre como que o... sobre essa questão de risco, né? Do risco de você empreender. E risco é sempre um negócio relativo. Porque se você partir do princípio de que você tem um objetivo de longo prazo, seja se firmar em um determinado mercado, seja de construir a sua carreira de tal e de tal forma, sob essa ótica do longo prazo, a decisão menos arriscada é justamente você empreender. Por mais que você tome na cabeça por um punhado de tempo ali até que as coisas comecem a dar certo. A decisão mais arriscada acaba sendo você se submeter a um ambiente onde você não se sinta confortável só porque aquilo no curto prazo funciona como seu ganha-pão. Então, risco acaba sendo um negócio sempre questionável e sempre muito pessoal, muito individual pra que você possa medir. Então, assim, em um determinado ponto eu acabei dando esse salto de fé mesmo. Acabou sendo uma empresa de conhecimento, de curso relacionado à internet, que aí migrou pra consultoria em planejamento de internet. Me trouxe hoje como sócio de uma agência online e por conta dessa experiência também em agência online, fez montar também o Clube de Autores, que no ano de 2014 rendeu o prêmio de empreendedor do ano no mercado editorial lá na Feira do Livro de Londres, que é uma empresa de autopublicação. Então, você vê que no final das contas vai desde uma agência online, que é a A2C, até o Clube de Autores. Quer dizer, são duas empresas que, muito embora elas bebam da mesma fonte de conhecimento e de internet, são mercados absolutamente diferentes. Um a gente trabalha com escritor, outro a gente trabalha com a gestão de contas online. Ainda assim, todas têm essa base da gente trabalhar dentro do mercado digital e com conhecimento que, de alguma maneira, acaba trafegando por bits e bytes. Legal, Ricardo. E aí, pelo que você fala, a sua trajetória tem alguns marcos, né? Eu lembro do lançamento da metodologia, que inclusive ainda é hoje utilizada pela A2C, o lançamento do livro, o lançamento do primeiro MBA de marketing digital. Eu queria que você falasse um pouco desses marcos e tirasse deles aquilo que ficou mais marcante, que foi mais importante na trajetória. Eu diria que foi o livro, porque ele acabou sendo a origem de tudo. Em um determinado ponto, eu trabalhava numa outra agência e um cliente demandou um planejamento específico para uma área de internet bancária que ele estava, enfim, que é de onde ele era. E ele não, naquela época era muito raro aparecer alguém contratando planejamento. As pessoas já contratavam diretamente o desenvolvimento e o planejamento era, enfim, a parte de uma proposta, de um devaneio qualquer de quem estivesse montando um documento. Como ele pediu isso, eu comecei a ir atrás de metodologias mais práticas e mais efetivas. E eu não encontrei nenhuma no Brasil e mesmo no mundo. O mundo tinha uma ou outra, mas que acabavam sendo muito pouco aplicáveis a uma realidade latina, porque eram muito gringas, tudo muito certinho e tal. Se você fugisse um pouco do padrão, já era, não funcionaria. Bom, na falta de alguma coisa, eu acabei montando uma. Ao montar uma, a gente aplicou, deu certo, funcionou super bem para esse cliente, comecei a aplicar para outros clientes. Isso, de certa maneira, já acabou sendo uma semente do empreendedorismo como um todo. Documentei isso tudo num livro, o que aí já começou a minha experiência, o mais parca que tenha sido com o mercado editorial, consegui que esse livro fosse publicado. E a partir daí, a minha trajetória, eu diria que acabou começando mesmo. Porque com o livro, e em cima do livro eu montei o curso, que virou a empresa de treinamento. A aplicação prática dela acabou virando a origem de uma primeira empresa de consultoria, que acabou me migrando depois de um tempo para cá, para 2C. E essa experiência com o livro acabou também sendo a semente de desenvolvimento do clube de autores. Então, eu diria que o principal marco foi esse. Foi conseguir observar que havia uma determinada demanda e uma determinada lacuna dentro do mercado por um conhecimento específico que, na época, eu não detinha. Mas eu acreditava que era só uma questão de pesquisar, de usar um pouco de bom senso, no caso, apontuar com o ponto B, documentar isso e começar a aplicar. Então, o meu ponto de partida foi o Mirando Resultados, foi o livro. E, Ricardo, você fala aí do clube de autores como o principal marco, talvez o principal projeto seu aí nessa trajetória. Eu queria que você falasse um pouco dessa consciência para montar o projeto. Quando ela surgiu, quando ela principalmente começou a tomar corpo, porque, de fato, ser um autor de livro no Brasil é difícil, tem uma série de dificuldades. E você conseguiu, num projeto, reunir uma série de conceitos interessantes, o Calda Longa, a ideia de que vários autores vão vender muito pouco, mas a somatória disso vai ter um volume interessante. E o projeto acaba também dando uma praticidade muito grande para o autor que quer ver o livro dele imediatamente publicado, com custo baixo. Então, todo mundo acaba ganhando. Eu queria que você falasse um pouco de como isso foi tomando corpo. Bom, quando você... Depois do Mirando Resultados, vieram outros livros. E o Mirando teve um patrocínio, de fato, de uma editora. Na medida em que o tempo foi passando no mercado brasileiro, conseguir esse tipo de patrocínio, quer dizer, que uma editora pagasse o seu livro, era algo quase real, porque editoras vivem sob uma pressão de custo muito grande e elas preferem fazer apostas mais seguras. E apostas mais seguras costumam ser pegar bestsellers autores americanos ou gringos de uma maneira geral, e, portanto, que já tem um mercado comprovadamente rentável, né? Traduzir e lançar aqui no Brasil. Então, isso acaba deixando um espaço muito pequeno para autores nacionais. Bom, houve já um movimento contrário a isso, que são editoras que apareceram falando, olha, se você, autor, me der dinheiro, me der cinco, me der dez, me der vinte mil reais, eu consigo dar um jeito de publicar o seu livro e colocar ele nas livrarias. Só que cinco, dez, vinte mil reais para um autor, para um livro, é um negócio muito caro para a pessoa física, né? Bom, e aí veio a experiência de, bom, eu passei por esse processo, né, dessas duas, desses dois modelos de editora, isso não fazia muito sentido para mim, e aí veio a experiência com internet. E a internet, principalmente quando você começa do começo da internet, lá de década de 90 e tudo mais, você acaba se doutrinando a dar um jeito, a fazer as coisas funcionarem com o menor esforço possível, a tentar aplicar o óbvio, e que costuma ser ignorado, essa obviedade de todo e qualquer tipo de empreitada realmente acaba sendo ignorada, quando você está montando um projeto, as pessoas sempre preferem partir de uma visão de ficção científica, claro, em vez de realidade. Mas lá atrás, no começo da internet, que não tinha direito para fazer absolutamente nada, a gente tinha que dar jeito, né? Então, o Clube de Autores nasceu justamente dessa união do útil com o óbvio, que era o quê? Poxa, se a internet, se a tecnologia já está tão evoluída, como é possível a gente não conseguir criar um processo de publicação de livro online, quer dizer, onde o autor possa configurar a capa dele, subir o arquivo dele, fazer tudo que ele pudesse e precisasse fazer de graça, desde que ele, obviamente, cuidasse de todo o material dele, se responsabilizasse por tudo, né? Então, ele vai lá, deixa isso gratuitamente disponível no site, quem quiser comprar, compra, se for como e-book lindo, mais fácil de fazer essa entrega, entre aspas, se for como impresso, é uma questão de organizar com a cadeia de gráfico, é uma impressão efetivamente sob demanda, quer dizer, uma a um. Bom, tirar essa ideia do papel, principalmente do ponto de vista gráfico, não foi nada simples, foi difícil, é uma mecânica, é uma engenharia financeira extremamente delicada, mas é viável, né? E aí, depois de um tempo, a gente acabou conseguindo casar esse modelo todo e fazer o Clube de Autores funcionar ali de uma maneira bem redonda. Então, ele nasceu em 2009, hoje a gente está aqui em 2015, a gente já tem no Clube de Autores algo como 10% de todos os livros que são anualmente publicados no Brasil, a gente tem, a essa altura deve estar com 42, 43 mil livros agora em fevereiro de 2015. Ótimo. E, Ricardo, o que vocês pretendem ainda com o Clube? Quais são os próximos passos desse trabalho? Como é que está sendo a receptividade dos autores, né? Isso tende a aumentar, esses 10% tende a aumentar. Como é que as editoras estão recebendo isso? Porque imagino que para elas também seja, de alguma forma, concorrente. E você até citou um tempo atrás, uma editora que estava copiando o modelo, né? Que estava até contratando vocês para ter a mesma plataforma disponível no site deles. A plataforma a gente até licencia. Hoje é um licenciamento quase que gratuito. A gente só avalia a demanda. Se alguém tiver uma especialidade em um determinado tema, a gente entrega a plataforma e opera no modelo de revenue share. Mas eu vou começar a responder meio que de trás para frente. Quando a gente começou o Clube de Autores, eu me lembro de uma palestra que eu dei na Bienal de São Paulo. Eu não lembro se foi em 2009 ou 2010. Um desses anos aí que teve Bienal. E eu fui convidado para dar uma palestra sobre publicação sob demanda. E, para minha surpresa, na hora que eu fui dar a palestra, a pessoa que me levou até o palco e que me apresentou, me apresentou como uma das pessoas que estava tentando destruir o mercado editorial brasileiro. O que não foi exatamente uma boa vinda, umas boas-vindas assim muito calorosas. Então, assim, no começo, e isso é muito engraçado como funciona, né? No começo, quando você coloca uma ideia potencialmente disruptiva, o primeiro encontro que você tem, o primeiro retorno que você tem de pessoas, de players que já são habituados a esse determinado mercado, é de ódio. Isso realmente aconteceu. Eu fui xingado. Eu cheguei até em um grupo de discussão que a gente mantinha no Clube, eu cheguei até a receber ameaça de morte, por incrível que pareça. O que foi cúmico, né? Deu um pouco de medo, mas foi cúmico. Então, mas com o tempo isso vai passando. Com o tempo, as pessoas que estão habituadas a trabalhar no mercado, e você está seguindo o seu fluxo, está seguindo o seu caminho, você não está morrendo, elas veem que de alguma maneira ou elas se adaptam à realidade nova ou elas vão ficar para trás. E o que acabou acontecendo foi que muitas editoras, a gente acabou vendo que elas se adaptaram. E se adaptar ao negócio como o do Clube, ele é muito fácil, porque a gente não tem contrato de exclusividade, não tem tempo mínimo, não cobra do autor, a gente é absolutamente aberto. Só fica aqui quem quer e pelo tempo que quiser. Então, o que aconteceu? Muitas editoras começaram a entrar no site, ordenar os livros pelos mais vendidos, isso é aberto, todo mundo pode fazer isso, todo usuário pode fazer isso. Aí começaram a ver, olha, isso aqui está entre os mais vendidos e é um tema que tem a ver com o meu casting. Então, eu vou entrar em contato com esse autônomo, que ele também pode fazer pelo próprio site, e fazer uma proposta para ele. Então, muitos autores que começaram no clube acabaram saindo do clube e indo para editoras tradicionais. E a mecânica de um negócio em internet e de cauda longa, ela é tão incrível que esses autores que acabam saindo do clube, acabam virando o nosso principal garoto propaganda. Porque eles vão lá, eles conseguem um acordo com alguma editora grande, começam a vender muito. A gente tem que autor que já figurou na lista dos 10 mais da Europa, em língua portuguesa, que começou aqui. E em toda palestra que eles vão, eles sempre falam que eles começaram aqui no clube de autores. Então, isso acaba funcionando super bem para a gente. Então, mudou um pouco a relação das editoras com a gente. Com relação à própria evolução e para onde a gente vai, eu diria que o negócio, como o clube, mas não só, diria que qualquer negócio hoje que queira se manter vivo, ele precisa dar um jeito de beber da inovação que parte sempre da própria comunidade de público, de público direto, de cliente, de parceiros, de concorrentes, de absolutamente todo mundo. E o clube não é muito diferente disso, não. A gente recebe feedback dos nossos autores o tempo todo, sugestão do que deve ser feito, de melhorias que eles demandam na plataforma, e assim por diante. Semanalmente a gente tem uma reunião, às vezes varia semanalmente, ou quinzenalmente, a gente tem uma reunião interna, quais são as ideias novas que surgiram, quais são mais aplicáveis, porque algumas realmente não tem muito como a gente tirar do papel, quais são as mais aplicáveis e que solução a gente pode dar para isso. E a partir daí, a partir dessa demanda da própria comunidade, é que a gente vai planejando os próximos passos do clube. Então, ele é uma empresa absolutamente viva, sob esse aspecto. Se você for pegar o clube de autores em 2009 versus o clube de autores, são empresas quase totalmente diferentes. Por exemplo, dentre uma das coisas que nasceram na comunidade, foi uma necessidade que eles deixaram muito claro de contar com profissionais mais capacitados em fazer capa, diagramação, revisão, ilustração, etc., que no modelo de autopublicação isso não existe. É o próprio autor que se responsabiliza. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente montou um site à parte, chamado profissionaisdolivro.com.br, onde todo profissional pode entrar, cadastrar os seus serviços e a gente intermedia a venda e a entrega desses serviços online. Hoje, a gente já tem mais de mil profissionais que estão ali fazendo essa oferta e essa troca e que acaba enriquecendo a qualidade dos livros como um todo. A gente já tem um projeto de crowdfunding que está entrando no ar em conjunto com a Kikante, que também foi uma outra demanda para autores conseguirem fazer pré-venda dos seus livros e arrecadar fundos antes mesmo, às vezes, do livro estar escrito. Tem coisas que a gente acaba tendo com isso. E para a gente, o que a gente encara como o futuro do livro como um todo, o futuro do clube de autores, especificamente? Se a gente for pensar em livro do ponto de vista de pedra fundamental do conhecimento, livro hoje é trabalhado exatamente da mesma maneira como o Gutenberg trabalhou lá atrás. O que é um absurdo. A gente está falando de um negócio que tem séculos. Eu não sou muito afeito a preciosismo, eu não tenho nenhum preconceito olfativo, tipo, eu não gosto de e-book porque e-book não tem cheiro de papel. Eu não tenho muito isso. Eu acho que livro é um receptáculo de conhecimento, que, de alguma maneira, ele serve para transmitir conhecimento. Se ele não transmitir conhecimento, ele não serve para absolutamente nada. E os tempos, obviamente, mudam. O leitor de hoje é muito diferente do leitor do tempo do Gutenberg. Mas, ainda assim, se você for olhar como funciona, mesmo o e-book, se você for pegar um Kindle e for ler um livro no Kindle, você vai ver que, no final das contas, ele é um livro em papel, só que, em vez de papel, ele tem uma tela. Mas ele se comporta exatamente da mesma maneira. E isso, para mim, não é o futuro do livro. Então, o futuro do livro é o que? É um negócio tão multitasking quanto é o público de hoje, principalmente as novas gerações. algo muito mais interativo do que o que é o livro mais tradicional. Então, é um ambiente onde você possa fazer duas coisas. Primeiro, você está se aprofundando em um determinado tema, você poder ver, no processo de se ler uma história, você poder contar com funções mais interativas, vídeos embedados, o que for. E que, no mercado de livros infantis, isso já tem sido posto em prática com muito mais efetividade do que no mercado de livros para adultos. e que permita, também, que você possa contar com, talvez, a principal vantagem do ambiente online, que é essa possibilidade de se fazer conexões. Então, o exemplo que eu costumo dar é esse. Vamos supor que você tenha lido uma peça do Shakespeare. Vamos supor que você tenha lido o Hamlet. Pode ser que, a partir daí, você queira ver uma inspiração de Hamlet, seja no YouTube ou no Vimeo. Pô, lindo, você pode ver a partir dali. Pode ser que, a partir dali, você se interesse por cenografia ou por outras peças do Hamlet, ou por outros dramaturgos da mesma época do Hamlet, do Shakespeare. Então, quer dizer, um tema vai levando a outro e vai permitir que você acabe entrando no modelo de se aprofundar em conhecimento quase que em uma espiral. E com esse tempo, a gente acaba se aprofundando, não necessariamente entrando num tempo e mergulhando nesse único tema fundo, mas, às vezes, achando temas afins, temas correlatos, que acabem atraindo um pouco mais de atenção e um pouco mais de interesse. Então, o futuro do livro como um todo, eu chego mais dessa maneira, assim, mais tridimensional, mais interativa. O que é, basicamente, uma evolução do próprio processo de você contar uma história que, no final das contas, é o que todos fazemos. Carlos, você comentou um pouco sobre planejamento, sobre estratégia, que eu sei que é o seu principal background, né? Mas, antes de entrar nesse ponto, eu queria que você falasse um pouco na questão do clube do livro, de um assunto que você topou e que todo mundo... ... ... ... E a maioria delas tem que ser baseadas na opinião do cliente. Se ele não respeitar isso, ele acaba não vendendo. Como é que você enxerga e como é que você está trabalhando isso hoje? É, eu enxergo com um pouco de cautela. Porque, veja, o cliente, o usuário, de uma maneira geral, ele sempre vai dar as suas sugestões. Isso sempre tem que ser muito bem-vindo. Mas, é muito importante que o empreendedor, ele entenda que quem está, no final das contas, comandando o negócio, é ele. Então, não é porque um, dois, três, vinte mil consumidores deram uma determinada opinião, porque essa opinião obrigatoriamente tem que ser seguida. E aí, o próprio empreendedor tem que ter a sensibilidade até para conseguir entender e falar, olha... Até para ter um mínimo de arrogância e falar, olha... Todo mundo deu essa sugestão. Está todo mundo errado, certo estou eu. O Steve Jobs era notório por fazer esse tipo de coisa. E o Henry Ford, ele falava um negócio que é brilhante, sobre pesquisa de opinião. Na verdade, na época, era a principal maneira de você captar a opinião do seu público. Ele disse que se ele ficasse sempre preso à pesquisa sobre produtos e pesquisa de opinião, ele nunca tinha colocado o carro, inventado o carro como produção em escala, ele tinha feito uma charrete mais bonita. Porque o público não compartilhava ainda essa mesma visão que ele tinha. Estava habituado com o seu status quo, na época era charrete. Então, é importante, claro, você sempre ouviu o cliente, etc. Mas, todo empreendedor precisa também ter aquela dose mínima de confiança na falta de uma palavra melhor e mais bonita para saber que, às vezes, é a opinião dele que ele tem que fazer valer, porque ele acredita nela por nenhum motivo, nem que, no final das contas, foi justamente essa visão e essa opinião dele que levou ele até onde ele está e onde ele quer chegar. Ricardo, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Ah, tá. Ricardo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para o pessoal que está participando aqui do nosso evento. E, assim, a gente falou no início, a gente falou de risco, agora a gente falou de outra característica que o empreendedor deve ter. Que outras características, hoje, você considera importante para atuar? Calma. Muita calma. Porque problemas vão aparecer, crises vão vir do nada, vão atacar o negócio das maiores maneiras possíveis. E, às vezes, esses problemas, quando eles surgem de sopetão, eles acabam quase que exigindo uma reação estomacal de quem está à frente do negócio. E a facilidade de se ligar o botão de pânico é uma facilidade muito... Enfim, é grande. Mas é a pior que se pode fazer. Eu diria que o principal exercício é justamente ter calma na hora de tomar absolutamente toda e qualquer decisão e olhar tudo com o máximo possível de frieza. E isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. E foi algo que eu, pessoalmente, aprendi a duras pernas. Mas eu diria que talvez seja o principal ingrediente de todos. Você tem uma ideia, você quer chegar nessa ideia e você vai encontrar uma série de obstáculos pela frente que você nem sabe que são obstáculos. Você não sabe nem que vão acontecer. Mas que vão acontecer e vão colocar à prova tudo. E aí é aquela questão de se deixar guiar sempre pela mente nessas situações mais difíceis e nunca pelo coração. É bom deixar de se guiar pelo coração nos momentos mais fáceis, nos momentos mais de inspiração mesmo, de criação de um negócio. Esse casamento, no entanto, é um casamento difícil de se fazer. Ricardo, falando agora um pouco da estratégia, né? Em tempo de fórmula de lançamento, onde o embalde market está em alta, o que mudou no planejamento estratégico digital? Para onde nós estamos indo? Que tipo de cuidados o empreendedor que vai atuar no digital precisa tomar ou precisa pensar na hora de contratar uma agência? Bom, tem um pensador que na década de 70 ele cunhou um termo chamado economia da atenção, um cara chamado Herbert Simon. E o que ele dizia? Veja, a gente está falando de década de 70, isso. Ele dizia que você tem uma economia em paralelo à economia financeira normal, cotidiana que a gente vive, que é uma economia, enfim, de atenção. Então, enquanto todo mundo que está assistindo isso, provavelmente está assistindo, sei lá, que seja em uma tela, tem uma marca da Apple ou da Dell ou de quem quer que seja. Do lado tem um telefone Android, tem uma água Bonafonte. Quer dizer, você tem marca de tudo quanto é jeito que está brigando pela sua atenção o tempo todo. Então, o que a economia da atenção prega é que você tem um determinado conjunto de públicos que a todo tempo está sendo confrontado com as mais diversas marcas dos mais diversos segmentos simultaneamente. Então, o que isso significa? Que a Apple não concorre necessariamente com a Dell, ou se for falar de sistema operacional com o Android do Google, etc. Ela concorre com a água Bonafonte, ela concorre com o post-it da 3M, ela concorre com a marca que estiver na frente do usuário, porque o usuário tem uma capacidade, obviamente, limitada de prestar atenção, de focar a atenção dele. Ele vai focar a atenção no que chamar mais atenção. Então, isso acaba sendo a moeda de troca. E esse chamar a atenção acaba sendo, aí sim, um dos, talvez, principais alvos de um planejamento. Que isso inclui um esforço de mídia, inclui um esforço de embalagem mesmo, inclui um produto bem acabado, uma experiência bem entregue, mais antenada com o público e assim por diante. Então, um bom planejamento hoje, ele tem que trabalhar essa economia da atenção de uma maneira muito forte e muito importante. E isso, hoje em dia, inclui, a gente tem em mente que a gente tem um público gigantesco aqui na internet. A gente tem um público de mais de 100 milhões de usuários de internet aqui. A internet, ela é um meio de comunicação segmentada, mas com o potencial de ser um meio de comunicação de massa, no sentido de que você tem mais de metade do país acessando. Mas, ao mesmo tempo, você consegue chegar e saber exatamente com quem você precisa falar, quando você precisa falar, como você precisa falar. Então, casar isso e montar um modelo de comunicação que seja personalizado, mas que tenha um alcance um pouco mais massificado, quer dizer, aquele negócio de falar com um em um em escala. Isso acaba sendo ali uma parte do segredo. Então, no final das contas, é tanta coisa. A gente tem um público muito grande, a gente tem também uma oferta e uma competição, portanto, muito grande. E o planejamento estratégico, ele vai justamente numa maneira de você conseguir diferenciar o seu discurso, a história que o teu produto, o teu serviço, o teu empresa está contando, para o máximo possível de público comprador que você possa ter. Isso vai incluir um planejamento de mídia assertivo, vai incluir otimização de verba, vai incluir um posicionamento de marca que faça sentido, trabalhando conceitos de emotional branding aí, muito fortes, para que você consiga tocar o coração desse usuário muito mais do que qualquer coisa. Então, eu diria que são tantos elementos que estão envolvidos num planejamento estratégico hoje, já algo tão mais sofisticado do que era 10, 15, 20, 30 anos atrás, que acima de qualquer coisa, ele é ciência. E para ter ciência, você tem que ter alguns daqueles elementos que eu comentei lá atrás, você tem que ter muita calma, você tem que pesquisar muito, você tem que ter um pouco de arrogância para saber onde que você pode ser diferente, ser diferente do que todo mundo está fazendo e assim por diante. Então, o planejamento estratégico, ele é um subset, digamos assim, do empreendedorismo como um todo. Então, ele bebe aí das mesmas características, só que ele tem que ser aplicado com calma, com cautela e com método, porque senão vai ficar todo mundo fazendo um turbilhão de ideia que vai acabar não levando a lugar nenhum. Cara, quando você fala em diversas possibilidades, né, ampliar os canais, você está falando do funil de venda, da abertura do funil, quanto mais rede social, onde mais eu estiver presente, melhor, ou eu preciso, antes de decidir uma rede social que eu vou atuar, perguntar onde o meu cliente está? Seria mais ou menos isso? Olha, eu não diria que é quanto mais rede social você tiver, melhor. Quanto mais redes sociais você estiver bem, melhor. Todos temos recursos limitados, então é difícil a gente estar em todas as redes sociais, tem milhares de redes sociais. E eu não diria também que você precisa de uma super pesquisa, super aprofundada para saber onde o seu cliente está. Então, é você conseguir entregar o seu esforço, ou dividir o seu esforço, casando duas coisas, a presença do seu cliente, junto com o meio mais adequado para absorver o discurso da sua marca. Então, por exemplo, o Instagram tem um volume gigante de consumidores, mas se você não tiver um tipo de discurso que possa ser traduzido em algo mais imagético mesmo, vai fazer muito pouco sentido. Ou vamos pegar um exemplo até mais fácil, que é o Twitter. O Twitter tem muita gente ainda. O mais que se falha, o Twitter vai morrer, o Twitter está longe disso acontecer. Tem um volume de usuário muito grande. Mas se você for colocar um ou dois tweets por dia falando sobre a vida, isso não vai adiantar nada. É uma ferramenta muito mais de broadcasting de conteúdo. Se você não tiver o conteúdo adequado a esse meio, não vale a pena você entrar. Então, no final das contas, acaba sendo a escolha do seu mix de comunicação. É quase como uma escolha de mídia. A diferença é que em rede social, a tua moeda de troca não vai ser financeira. Vai ser o seu esforço de tempo. Quanto que você vai destinar de tempo e de criatividade e assim por diante, para um Twitter, para um Facebook, para um Instagram, para um Pinterest, para qualquer que seja a rede, em relação às outras. Em relação ao tempo que você tem para fazer outras coisas como um todo. Quando você fala, Ricardo, de emotional brand, tocar o coração do teu usuário, do teu cliente, Você está falando de que ferramentas? Quais ferramentas eu posso utilizar para pensar dessa forma, para pelo menos tatear, chegar próximo, ou que vai realmente motivar ele a clicar, a fazer o que você quer? Olha, eu queria que antes de um discurso de ferramenta, a gente está falando de um conceito. Então, um conceito, quando ele é claro, quando ele é forte, quando ele é impactante, ele tem um potencial de atingir o coração do usuário. E, novamente, Apple é um exemplo perfeito disso. Você tem gente que passa dias em fila para pegar um lançamento novo de um iPhone, e ele não passa dias porque o iPhone que ele vai pegar vai ser melhor do que o outro, do que o cara que vai pegar uma semana depois. O produto é rigorosamente o mesmo, mas ele fica ali porque ele tem orgulho de ser o primeiro consumidor daquele produto. E orgulho é um negócio muito vinculado à operação da pessoa. Você faz ele se sentir de uma determinada maneira. Então, orgulho acaba sendo o mais importante para se trabalhar. Agora, é claro, há veículos, há maneiras da gente conseguir fortalecer esse sentimento de orgulho. Eu te diria que hoje, talvez a maneira mais, o meio mais impactante seja vídeo. Em vídeo, você consegue entregar uma mensagem que você casa, uma trilha sonora interessante, um discurso relevante, imagens fortes. Você consegue casar uma série de elementos de comunicação e afunilar isso em uma mensagem única que seja mirada, seja focada muito mais no coração do usuário do que na cabeça dele. Então, em que você consiga dominar esse coração desse usuário, tudo vai ficar um pouco mais fácil porque você acaba, você deixa de ser parte de uma decisão de compra e você passa a ser parte de uma ideologia. Ideologia é um negócio absolutamente poderoso nos tempos que a gente vive hoje. É o sonho de qualquer marca. Eu não estou dizendo que é, então vamos focar toda a nossa estratégia no YouTube, fazer meia dúzia de vídeo e pronto, acabou, vamos dominar o mundo. Não é isso. Não é nem de longe uma estratégia fácil. Mas é um caminho muito mais efetivo desde que, como qualquer caminho, ele seja bem percorrido. Bom, você falou um pouco da estratégia. Agora, com relação aos autores, que tipo de empresários ou que tipo de autores eu posso estar conectado, estar ligado para extrair o melhor do que está acontecendo agora, estar atualizado em relação a esses conceitos? Olha, eu vou te responder de uma outra forma. Não vou falar especificamente de autores pessoa física. Porque você tem uma série deles. Você tem um Seth Godin, é um cara brilhante do ponto de vista de marketing, é um dos caras que eu mais gosto de ler, para ficar nesse exemplo. Mas eu te diria o seguinte, a gente tem que começar a encarar a própria presença de marca como um modelo de se contar histórias. Histórias não são necessariamente contadas por autores especialistas em um determinado assunto, seja ele um assunto, seja estratégia em marketing. Histórias que não são bem contadas, elas acabam sendo quase com a aula à parte. Então, se você olhar a linha de propaganda toda que a Johnson Baby tem agora, por exemplo, aquilo ali é uma aula de emotional branding. A forma como que eles conseguem trabalhar a criança, os enredos que eles criam e assim por diante. Aquilo toca no coração de mãe e de pai de criança nova. Então, se focar muito mais nesse tipo de storytelling, eu diria que é muito mais relevante do que qualquer coisa. Isso do ponto de vista de marketing, já claro. Mas eu te diria que a principal fonte, eu pelo menos, a principal fonte que eu tenho para mim de estratégia não é nenhum autor moderno. É livro de história. É livro de história e principalmente de história militar, de história das tentativas de invasão dos persas na Grécia, história da guerra de maratona, história do Gengis Khan e como é que ele conseguiu com meia dúzia de nômade em cima de cavalo ser o dono de um possivelmente maior império que teve no mundo. Tudo isso é estratégia. Tudo isso é guerra de comunicação que ele conseguiu aplicar aqui, aplicar ali, ter o cuidado de fazer, de usar uma determinada ferramenta que ele tinha de vantagem em relação aos seus concorrentes, digamos assim. Então tudo isso é estratégia pura em sua essência e aplicada num momento de maior tipo de desespero que é o momento de vida ou morte. Não é dominar um território para uma marca conseguir dois pontos percentuais de share. Não é isso. Ou crescer ou morrer. Então eu diria que esses são talvez as principais fontes de inspiração. Muito mais do que qualquer autor sem desmerecer ninguém, mas muito mais do que qualquer autor que escreva sobre marketing hoje. Você tem história, você tem história aí falando de passado o que aconteceu e você tem as histórias que estão sendo contadas pelas marcas que estão dominando o mercado e os mais diversos mercados. Então, poxa, uma melhor fonte do que essas possíveis. Falando sobre isso, Ricardo, você tem algum livro para citar? Ou um vídeo que você costuma assistir e costuma pesquisar para estar buscando essas referências? Eu vou, sinceramente, eu vou muito mais por tema. Então, aquilo que eu comentei antes de você fazer uma leitura ali em espiral é o que eu acabo muito fazendo. Então, eu pego um determinado tema sobre o que seja as cruzadas. Não tem nada a ver com marketing em tese, porque, de certa maneira, foi toda uma tentativa do Ocidente medieval em levar uma forma de vida para o resto do mundo, para o Oriente, para Jerusalém, especificamente, para os arredores. E uma guerra ideológica também com o Islã. Então, eu acabo me pegando muito mais nesses temas. Então, eu vou lendo sobre a primeira cruzada, sobre a segunda cruzada, aí depois você vai para o Ricardo Coração de Leão, aí vai depois para o Império Otomano. Eu acabo saindo de um para o outro e, enfim, mas sem ter especificamente um livro de cabeceira. De fato, eu não tenho um livro de cabeceira, apesar de ler, em média, dois, três livros por mês. Eu acabo sendo muito mais vinculado a um tema e a uma linha qualquer que me explique um pouco do que eu acho importante, do que eu julgo importante de conhecimento para aplicar a uma determinada empreitada, qualquer que seja ela. Legal, Ricardo. Agora, eu queria voltar para o Ricardo, empresário. e citar, Ricardo, aqueles aprendizados que você teve na sua trajetória que você, se voltasse, faria diferente ou que se você fosse mentorar uma pessoa, que você fosse falar para o empresário que está começando, que aspectos você daria maior importância, daria maior atenção? Eu acho que todos nós formos honestos conosco. A gente sempre tem uma coisa que a gente faria diferente. É impossível dizer que faria tudo exatamente da mesma maneira. Porque isso é a mesma coisa de dizer que você não tem nenhum tipo de arrependimento. Então, sim, com certeza eu faria algumas coisas diferentes. Eu não sei se eu conseguiria fazer, porque muito do que me dá hoje essa visão é justamente toda a trajetória pela qual eu percorri todos os tropeços que eu dei. Enfim, na época eu não tinha essa noção de que seriam tropeços. Mas eu te diria que talvez o mais importante de tudo é eu teria mais calma em muitas das decisões que eu acabei tomando. Enfim, já me levaram para a mesa de cirurgia de tanto nervosismo que eu tive em momentos-chave da vida. Mas as decisões mais acertadas que eu tive foram nos momentos onde eu parei, respirei, olhei para o cenário como um todo, onde estavam concorrentes, onde estavam as possibilidades, onde estavam os riscos e tudo mais, e também decisões calculadas. Decisões calculadas não é aquela coisa, não é cálculo, não é um cálculo aritmético com 100% de certeza de que 2 mais 2 vai dar 4. Isso não existe em empreendedorismo. Mas você tem uma probabilidade maior de se fazer algum acerto. então eu diria que é isso, é ter um pouco mais de calma nas decisões. Para um empreendedor, eu acho que esse é talvez o maior dos assets que se possa trabalhar. Desde que não se confunda, isso também é muito importante, desde que não se confunda, calma com medo. Excesso de calma pode ser isso, vou ponderar isso, vou pensar sobre aquilo, às vezes vai passar tanto tempo pensando que você vai perder o bonde. Então há aquele momento ali, não é um fácil, não é nada fácil, mas você tem aquele momento em que você tem que tomar uma decisão. Não é que você tem que demorar o resto da sua vida para decidir. Você vai chegar nessa decisão, você pode chegar nessa decisão em uma hora. É saber o momento certo de aplicar ela ou de ir para o sim ou para o não. Porque no final das contas, o caminho que a gente segue ele é essencialmente binário. Ele é feito de escolhas que a gente faz que são positivas ou negativas. Mais ou menos não existe. O curso que eu fiz contigo acho que em 2000 e... Melhor não fazer a conta, mas você fala muito de paixão, muito de fazer o que gosta e tal. Isso é muito claro em você. Você acredita que o sucesso de um negócio também está ligado a isso? Porque existe uma corrente que fala trabalhe com aquilo que você ganha dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Mas se esse emocional também não estiver muito forte, você acaba desistindo porque são muitas dificuldades. Eu queria que você falasse um pouco disso. No final das contas, se a gente for numa linha de vamos focar toda a nossa vida e trabalhar exclusivamente para ganhar dinheiro, isso não vai funcionar porque a nossa vida é um pouco mais do que isso. Há mais coisas envolvidas do que ganhar dinheiro. Essa é uma. Não estou dizendo que é ruim, é óbvio que não é. Mas é um dos elementos importantes para a nossa vida. Então, eu te diria que assim, se você não trabalhar com o que você ame, eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer aquilo dar certo. ou se der certo financeiramente nos outros aspectos da tua vida, não vai te levar a um tipo de felicidade que é o que todos buscamos no final das contas. Então, eu acho que paixão é o ingrediente de todos, o mais fundamental que existe para você empreender em qualquer aspecto da vida. Se você não tiver em uma coisa, se estiver fazendo alguma coisa que estiver te deixando infeliz, seja numa empresa, etc., vai embora o mais rápido possível. Poxa, show de bola. Ricardo, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui no VEM 2015. Foi show de bola. Eu te agradeço. Eu agradeço por todo esse tempo de parceria, cara. Eu estava pensando aqui outro dia, cara, você me botou em algumas situações, por exemplo, do MBA lá de marketing digital, que foram marcos também na minha carreira. Eu tenho só a agradecer pelo contato inicial que nós fizemos em São Paulo há muito tempo atrás e te desejar todo o sucesso, cara. Parabéns aí pela sua trajetória, sucesso nos novos desafios e vida longa aí para a 2C, para o clube de autores. Valeu, cara. Bom, igualmente, um prazer estar aqui com você. Prazer conhecer o Alfredo e boa sorte. E a próxima. E a próxima. E aí Se inscreva no canal